Chevrolet 100 Bonito, hein? Caminhão, velho Forte 350 Scania 110 Caminhãozão do Corpo Bombeiro Porsche GTA IV, velho Aqui em Águas Deu tempo de filmar também Bacatuba Olha o Corpo Bombeiro bonito Show de bola, hein? Aí galera, então minha água é de São Pedro Pra quem não conhece aqui Lugar muito top, hein? Tchau E aí E aí Tchau, tchau.